Eu sou de São Paulo, originário de São Paulo e me formei em engenharia mecânica pela Universidade de São Paulo, mas eu, digamos, quando era pequeno, sempre gostei de desmontar e montar as coisas, mas não era assim um apaixonado por automobilismo, não tinha esse sonho, sempre gostei de carro, mas não era uma coisa que eu, era o sonho da minha vida. Tanto é que eu queria estudar Direito, eu queria ser advogado, e aí eu percebi que não era para mim, fui fazer um teste vocacional e aí no teste vocacional deu, tipo, matemática aplicada, estatística ou engenharia? Tipo eu, com certeza sei isso, viu, Pedro? Com certeza. Vocês querem ir na mesma turma ou não? Aí, bom, fui estudar engenharia e a paixão realmente pelo motorsport começou no segundo ano, que na época a Universidade Politécnica da USP não tinha o time de Fórmula SAI, que eu não sei se o pessoal de casa conhece, Fórmula SAI é praticamente um projeto universitário em que você constrói um caso Fórmula em miniatura, digamos assim, e era o único time que a nossa universidade não tinha ainda, já tinha o Baja, já tinha o time de Aeromodelismo, mas não tinha o Fórmula. E eu estava no segundo ano e aí a gente, eu vi uma apresentação dos veteranos sobre isso daí e eu me apaixonei, falei, boa, tem que fazer isso daí. E aí, no segundo ano, a gente criou o time, um bando de eu e mais vários colegas que acabaram virando os melhores amigos e a gente criou o time na RASA 2009, foi isso daí, foi a nossa primeira participação e no fim das contas a gente era em 4, 5, 24 horas por dia na oficina, ninguém mais estudava, trancando matéria para poder fazer o carro, os pais preocupados que a gente não voltava mais para casa e no fim saiu. Conseguimos criar o time de Fórmula SAI e dali, hoje já tem mais de 10 anos, foi dali que eu realmente descobri o que eu queria fazer na vida. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta sobre, desculpa, eu não conheço esse projeto, esse carro ele precisa entrar em movimento, quais são as provas que ele precisa passar? Você tem um campeonato disso, né Pedro? Campeonato mundial, inclusive. Olha! O projeto de um carro Fórmula, é exatamente o que você faz na Fórmula 1, mas tudo em miniatura. Aqui na Europa, ele é a porta de entrada dos estudantes no mundo do motorsport. Então, é muito forte a competição aqui na Europa, as pessoas que querem trabalhar no motorsport, já na faculdade, já começam a se envolver nesse tipo de projeto, porque já sabem que depois é o meio caminho para poder entrar no mundo do motorsport. Na época, em 2009, no Brasil, eram ainda pouquíssimas universidades, também porque é um projeto mais caro, então é difícil achar patrocinador. Hoje em dia, a coisa já evoluiu bastante, mas em 2008, 2009, era ainda bem no início. E é um projeto que, depois que você faz ele, você vai trabalhar no motorsport, você fala, pô, é igual o que eu fazia na faculdade, só que em uma escala muito menor. Agora tem teto de gastos, viu Pedro? É realmente uma universidade. Como não deu para ouvir? Agora tem o teto de gastos, né? Muda um pouquinho aqui. Pois é, e a gente, com a universidade pública, a gente tinha que se virar. Eu lembro, por exemplo, que o primeiro carro, a gente soldou o chassi em cima de um armário. A gente não tinha onde soldar o chassi, colocou o armário da oficina no chão e aquele ali foi onde soldou o chassi, por exemplo. Que interessante, que legal esse projeto. E lá foi onde realmente eu descobri o que eu queria fazer. Aí eu tive a oportunidade, sempre pela universidade, de, na época, a universidade oferecia a possibilidade de fazer o duplo diploma. E, então, tinha a possibilidade de vir para a Europa estudar. E eu queria fazer alguma coisa relacionada a casa. E tinha o duplo diploma no Politécnico de Turim, que é em Turim, na Itália. E aí eu me inscrevi e os meus pais falaram, ó, você pode ir, mas você tem que pegar alguma bolsa de estudo, porque não tem como, né? Ainda mais era tudo em euro, era caro. E para o curso de engenharia automotiva, só para esse curso, tinham cinco bolsas de estudo, para a gente do mundo inteiro. Olha, eu vou tentar aplicar na pior das hipóteses. E, no fim, consegui pegar. Fui um dos ganhadores da bolsa de estudo. E aí acabei vindo estudar em Turim. E, Pedro, cinco bolsas com quantos concorrentes? Ah, eu acho que tinha gente do mundo inteiro. Comigo tinha, eu tinha um mediano, tinha um chinês, a gente tinha o mundo inteiro aqui. Mas era só para o curso de automotiva, então acabei dando sorte também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Abertura